Vamos lá mano, vamos... Se cadastra lá no Overwatch 2 Henrique. Vou meter o Jornada 2 aqui, velho. Vai, se cadastra ele no Overwatch 2. Como é que faz? Vai no site da... E vai tá lá o bagulho do Overwatch 2. Vai tá lá a inscrição por beta. Você faz o login na Blizzard. E pede pro seu... E registra seu login. Pra poder jogar. Vai sair e abriu. Vai sim. Excelente. Tá confirmado o seu animal. É, confirmado pela Blizzard. Se você... Se você rushar o jogo. Não matar nada além dos boss. Você termina o level 103. Caralho bastante. É. Oh, dá pra jogar só matando boss, velho. Não.